...do município, então tudo que falou, você resumiu muito bem, Gonçalves, é tudo que fala de locação, de transporte escolar referente ao município, serviços terceirizados, e é nisso aí que a gente vai tentar fazer uma investigação para que esclareça dúvidas que vêm sendo solicitadas através de requerimento e não vêm sendo respondidas, como também vem pedido de informação, eu mesmo tenho pedido de informação sobre o assunto e também não temos resposta, então solicitamos agora através da CPI, porque a gente percebe que através da CPI podemos investigar melhor, temos força maior para fazer esse trabalho e o Legislativo, se assim os vereadores entenderem, aprovar a CPI do transporte, vamos dizer o nome dela. Você chegou a aceitar até alunos de Número de Fantasminha, né? É, porque solicitamos várias vezes e nunca teve a resposta, e se você perguntar quem é a pessoa, quem é o dono, ninguém sabe dar o nome do dono, ninguém nunca chegou a saber, pelo menos no ofício, em resposta ao convite, à solicitação, então aí a gente batizou como fantasminha, de repente ele pode aparecer se a CPI for multada, se for aprovada por esta casa, apenas está sendo solicitada, vacinada por cinco vereadores, mas precisa da aprovação do plenário para que esclareça de uma vez por todas esse assunto que a população tanto deseja saber. No dia 30 vai ter aqui a presença do secretário de Educação, o professor Luiz Gonzaga, e aí você está convidando cuidadoras e mãe de alunos especiais das escolas para que se voltem atrás da decisão da demissão delas. É, porque se ele está colocando a questão da necessidade de enxugamento da folha, mas ele tem que enxugar essa folha de outra forma, e não prejudicando as crianças e adolescentes de necessidades especiais, porque essas crianças precisam desse cuidado. A lei federal, já tem duas leis federais que protegem, isso dá esse direito a eles a ter nas escolas espaço para seus filhos, para seus filhos que têm necessidades especiais, tanto crianças como adolescentes. Então vamos trazer esse assunto, se não ficar claro, vamos fazer, requerer uma audiência pública com um promotor de justiça da infância e juventude, com o juiz de direito também, com o próprio secretário de assistência social, de educação, e fazer uma audiência pública para tratar esse assunto. Caso não conseguimos resolver nessa terça-feira, dia 30, eu acredito que é um assunto que tem que ter muita atenção. Eu vou acreditar que o secretário de educação, junto com o prefeito, reveja essa situação e não prejudique a essas crianças. Bom, já sabe o que é o seu voto dentro do projeto? Não, vamos analisar, tem tempo, tem oito dias, mas não podemos prejudicar também a folha de pagamento do funcionário público, temos que ver esse lado. Infelizmente, vieram a solicitação de suplementação, vieram todas juntas, que poderiam ser separadas, de cada assunto vinha um pedido de suplementação, de um projeto separado, mas mandaram tudo junto, foi quase um mini orçamento, representa em torno de 15%, que é um orçamento de 104 milhões, se você jogar isso em percentual, dá quase 14% aí, de uma só vez, para ser suplementado. Mas temos que olhar, temos que observar, o funcionário público não pode ser penalizado, e a responsabilidade da gente, vamos, no final, depois que analisar, mostrar o que veio para esta casa, eu defendo a aprovação, e depois de aprovado, o prefeito tem a responsabilidade de não atrasar o salário, porque a Câmara vai estar dando as condições para que ele possa fazer o pagamento de outubro, novembro, dezembro e o décimo, com esse recurso que vai ser aprovado. Então, acredito que os vereadores, vamos nos reunir na próxima sessão, e vamos fazer a coisa legal, vamos aprovar e não vamos prejudicar ao funcionário público, que não merece ser prejudicado, de forma alguma. Então, mas esse pedido de visto foi bom para que pudéssemos analisar mais o projeto, verificar mais detalhes do projeto, para que seja discutido na casa. Os vereadores estão fazendo o trabalho dele, apesar de que o contador, por exemplo, foi à rádio hoje, e julgar como uma responsabilidade fosse da Câmara. E até criticar, porque a Câmara de Limoeiro vetou lá atrás uma emenda, onde o prefeito não pode fazer esse remanejamento só. Todas as vezes que ele vai fazer esse remanejamento, tem que vir para a Câmara Municipal. Ele deu o exemplo que Passira, João Alfredo, Bom Jardim não tem isso, é só Limoeiro. Graças a Deus que a gente está à frente no nosso trabalho. Fizemos o trabalho de vetar realmente lá atrás, para que pudesse acompanhar todas essas mudanças, mas aqui com responsabilidade vamos também fazer na hora certa, aprovar o que for necessário para que não seja prejudicado os funcionários públicos do município de Limoeiro.